Fotos, livros e cerca de 70 medalhas. Esses são apenas alguns itens do acervo do Dr. Kerr. Ana Maria trabalhou durante muitos anos com um pesquisador que levou o nome da Universidade Federal de Berlândia para o mundo. Dr. Estevan Kerr é considerado o maior especialista em genética de abelhas do mundo. Durante todos esses anos, desenvolveu vários trabalhos. O Dr. Kerr trabalhou em pesquisa analisando abelhas sem ferrão, que são abelhas nativas. Também trabalhou com o desenvolvimento de pesquisas em hortaliças para desenvolver um alface com 10 mil unidades de vitamina A em cada 100 gramas, sendo que as que a gente compra no comércio normalmente tem 500 unidades. A que ele desenvolveu, a semente que ela desenvolveu, tem 10 mil unidades. Uma coisa preciosa. Além disso, ele implantou aqui também a produção de outras hortaliças e também de fruteiras, que ele foi trazendo de outros lugares e aclimatando aqui, que elas ficaram muito bem e foram depois distribuídas para a população. A coleção possui diversos tipos de materiais e foi inaugurada na quarta-feira na Biblioteca do Campo Santa Mônica da UFU. Foram necessários dois anos para higienizar e restaurar o material do acervo. Agora, material de quase toda uma vida de pesquisas está disponível para a comunidade. O material do Dr. Kerr, o acervo da biblioteca dele, é um material permanente. Ele vai ficar aqui fazendo parte de um projeto de extensão daqui da biblioteca para que toda a comunidade, tanto interna quanto externa, possam usufruir do material, de toda a bibliografia que está aqui. Larissa é estudante e fez questão de visitar o acervo já no primeiro dia. Eu acho que ele atrai bastante o intelectual das pessoas de diversas áreas e ele é bastante estimulante mesmo, por essa área de estudo, pesquisa. pesquisa.